E vão ser abertas amanhã as inscrições para o vestibulinho da ETEC de Ribeirão Preto. As oportunidades são para o segundo semestre deste ano. Vamos falar então ao vivo com o Rafael Pasquim. Uma boa noite para você, Pasquim. São quantas vagas? Oi, Olivia. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham o SP Record. São 680 vagas para diferentes áreas de atuação. Quem vai dar os detalhes para a gente é a diretora da ETEC, que fica aqui no bairro dos Campos Elíseos, a Silvânia Soares da Silva Santos. Silvânia, muito obrigado pela participação. Quais são os cursos disponíveis para esse vestibulinho? Olá, eu que agradeço. São 680 vagas, nós temos diversos cursos. Nós temos aqui na unidade a administração no período tarde, nós temos design de interiores e edificações no período noite. Continuando a noite, nós temos eletrônica, eletrotécnica. Novidade, gastronomia agora à noite, junto com nutrição. Estão dois cursos diferentes na área. E mecânica e recursos humanos também, que é um carro-chefe aqui da escola. Muito bacana. São várias opções então. E tem algum aí que é mais concorrido? Bom, aí não. Mas todos são muito concorridos, depende do foco. Os nossos cursos, como são de áreas diferentes, então cada um tem a sua diversidade, tá? É importante falar também que, além desses, eu tenho no Musa, que é aqui em Ribeirão Preto, que é o curso de desenvolvimento de sistema, muito necessário hoje, serviços jurídicos e também administração no período noite. Em Sertãozinho, Pradópolis, Pontal e Dumont também. Todos os cursos são de graça? Totalmente gratuito. A única coisa que o aluno deve fazer é pagar uma taxa de inscrição, a partir de amanhã, R$ 40,00 a taxa. Entrou na escola, totalmente gratuito. E esse vestibulinho já tem data para acontecer? Sim. O vestibulinho começa amanhã. Então, a partir de amanhã, ele vai fazer a inscrição, 4 de abril a 9 de maio, ele fará a inscrição totalmente online, no site vestibulinhoetec.com.br. Lá ele vai abrir, vai colocar as informações e muita atenção para escolher o curso correto, tá? E também escolher a escola. É aqui na unidade, ou é lá no Musa, ou em Sertãozinho. E aí é escolher, imprimir o boleto e efetuar o pagamento. E quem pode fazer a inscrição? A partir de que idade? Ah, legal. A partir da escolaridade. Então, qual que é a idade? Isso é muito importante para nós. Ele pode estar cursando segunda série do ensino médio, está fazendo e pode vir estudar ao mesmo tempo. Então, ah, eu estou cursando o ensino médio à tarde, pode vir fazer à noite, tá? Já terminei a faculdade. O que nós temos são alunos que já concluíram faculdade, estão fazendo técnico conosco, que é uma oportunidade para praticar aquilo que viram na faculdade. E depois do vestibulinho, já tem uma data para sair o resultado aí da prova? Tá. A prova é do dia 9, né? Vai acontecer dia 9 de junho. Acho que dia 15, tá? Vai só olhar no site. O vestibulinho tem todas as informações. Dia 15 de junho, né? Tem as informações, dia 15 de junho. Não. 9 é a prova. Não. Vamos dar uma olhada lá. Olha o site, 9 é a prova. Então, entre no site, verifique se está aprovado tudo. 9 de junho é a prova. Perfeito. Então, Silvânia, muito obrigado pelas informações aqui no SP Record. Obrigada, eu. Obrigada. Bom, reforçando então o que a Silvânia disse, o site é vestibulinho.etec.com.br. Está aparecendo aí no vídeo também. Boa oportunidade para quem quer se engajar ainda mais na educação, né, Olivia? É isso aí. 680 vagas só aqui em Ribeirão Preto. Cursos totalmente de graça em várias áreas de atuação. É realmente uma oportunidade excelente para a qualificação profissional, desde os adolescentes que estão no ensino médio até quem já tem uma faculdade, por exemplo. Oportunidade de ouro. Obrigado.